O King Street Pilot Transit Project é um projeto piloto que pretende resolver um problema que se tem vindo a agravar na King Street West, em Toronto. Esta é a rota de streetcar mais usada do TTC, com 65 mil passageiros por dia. Torna-se difícil chegar ao destino devido ao trânsito e há quem diga até que é mais rápido andar do que apanhar os transportes públicos nesta rua. Um streetcar que leva centenas de pessoas pode ficar preso devido a um único carro que quer virar à esquerda. Andy Byford, diretor de Toronto Transit Commission, pretende mostrar que os transportes públicos devem ser de confiança, rápidos e eficazes. A solução? O King Street Pilot, o projeto lançado a 12 de novembro de 2017, que durante um ano vai dar prioridade aos transportes públicos, no caso o streetcar, na King Street desde a Bathurst até a Jarvis. Os carros vão ser obrigados a sair da King Street, virando à esquerda ou à direita, se vierem no sentido oeste na Bathurst ou este na Jarvis. E se vierem de norte ou sul, podem entrar na King por apenas um quarteirão e virar imediatamente e somente à direita. Também não será permitido estacionamento na rua. Os táxis poderão usar a estrada, mas apenas entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã. E serviços de partilha de boleias, como o Uber, serão considerados veículos e terão de respeitar as regras de trânsito. Haverão exceções para serviços de emergência e de entregas, pois a Direção dos Transportes Públicos percebe o impacto que este projeto terá nas inúmeras empresas e negócios de rua. É aconselhável que os motoristas usem a Adelaide ou a Richmond Street, a norte, ou a Wellington e a Front Street, ao sul. Durante este projeto, será medido o impacto dos desvios de trânsito na cidade e nas empresas e negócios da área. Este projeto visa resolver um problema que afeta milhares de pessoas e os passageiros poderão assim contar com viagens de streetcar mais rápidas e constantes. O trabalho será feito em conjunto com a polícia para garantir uma execução e cumprimento das regras. O projeto fez um grande investimento na comunicação e divulgação. Para mais informações, visite toronto.ca barra kingstreetpilot. Legenda Adriana Zanotto